Sendo nós mostramos ontem, ou anteontem, o ferro velho que recebia cabos furtados, tinha mais de uma tonelada. E agora quatro homens furtaram cabos de energia aqui no Santa Efigênia, Renato. Eles foram flagrados pela câmera de monitoramento do edifício, que mostra os bandidos levando o quê? Cabos da caixa de distribuição que fica na calçada. Até agora ninguém foi preso e o Pablo Thiago... Pablo Thiago é o quê, Renato? É o terceiro integrante, o terceiro elemento do bonde dos carecas. Então sobrou pra você, Pablo. Me conta essa história. O furto aconteceu nesta madrugada. Os criminosos entraram na galeria de energia deste prédio comercial, que fica na Avenida Bernardo Monteiro, na região hospitalar de BH. Os ladrões estouraram a solda da tampa de acesso e desceram cerca de três metros para levar os cabos, deixando dez andares deste prédio sem energia elétrica. Hoje não pode funcionar nem clínica, nem consultório, nem a portaria do prédio e nem a minha loja. Elisabete não tem como abrir o laboratório sem luz. Segundo ela, muitos exames serão perdidos. Não é a primeira vez que acontece isso. Tudo escuro e nós temos que trabalhar, imprimir resultados, cadastrar exames e tudo escuro. Não temos energia. Furtos como este somaram até agora, neste ano, um prejuízo de cerca de 165 mil reais na rede da CEMIG. No ano passado, a perda foi ainda maior. 6.750 metros de fios furtados. Um rombo de mais de um milhão de reais. É a causa da pandemia, as pessoas em dificuldade aproveitam da situação e acham que tem que se virar de qualquer maneira e roubam. Olha, Tiago, a gente trouxe terça-feira. Eu estive lá, né? Ninguém me contou, não. Eu fui lá naquela mega apreensão. 1.500 quilos, uma tonelada e meia de cobre de origem duvidosa em um ferro velho na rua Itapecirica, Lagoinha, pertinho da Rádio Itatiaia, pai e filho presos. E também não deu nada, né? A verdade é essa, né, Tiago? Infelizmente. Receptador, não dá nada. Receptador e furto. Por isso a gente vive esse ciclo criminoso, né? Esse ciclo. O cara furta, né? Um, na maioria das vezes, um dependente químico, morador em situação de rua, furta esses cabos, esses fios de cobre. Que custa uma nota e vende por 10 reais, né, Renato? Pois é. E não dá nada pra nenhum dos dois. São presos, são levados pra delegacia, assinam um termo lá, pagam fiança, no caso desses receptadores. E é a ponta, é a ponta de um iceberg criminoso que movimenta milhões de reais. Como eu disse aqui no Alterosa Alerta, né, recentemente a polícia civil prendeu o rei da sucata, que é considerado aí o cabeça de todo esse esquema criminoso, um dos cabeças, ele pagou uma fiança de um milhão de reais, Tiago. E sumiu no mundo. Sumiu, tá? Agora vai responder em liberdade porque ele pagou essa fiança, né? Agora um milhão de reais só de fiança. Então você imagina o tanto de dinheiro que roda a partir desse furto, que dá dor de cabeça pra quem? Pra gente. Pra nós que estamos aqui tentando produzir, tentando trabalhar. É, a pessoa vai trabalhar. Laboratório perdeu, né, perdeu os exames todos. Internet hoje, Renato, dentro de casa, home office, todo mundo é fundamental. Ô Renato, eu moro na Pampulha há mais de 30 anos. Eu devo te confessar que eu já vi vaqueiro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí